Música de introdução Aí estamos de volta no GTA Sandras No ultimo vídeo nós fizemos a missão da festa do Old Loki e fomos atacar os balas Agora vamos fazer mais missão Vamos ver se ele salva de novo Ih, deixou uma amiguinha Vem Impressionante como no GTA Sandras é fácil bater nos caras Vamos ver que tipo de missão nós temos aqui Vamos ver que tipo de missão nós temos aqui Não, é mentirão Switch Tem Switch O que mais Fazer uma missão do Switch aqui Esse é o Switch Do 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 Que a Gryff Não tem as famílias né que a Groovy ta... Meio que se separou. Vou levar o pessoal no motel. Ninguém vai falar nada, geralmente eles estão cala a boca. É um motel aqui perto da favela. É um motel aqui perto da favela. Se não me engano, o Guru estava brigado, as famílias separaram. Ok, é apenas um rep por sete. Vocês vão ter que esperar aqui. Nós estaremos lá apenas em caso, mano. Obrigado, irmão. Mas eu estou com esses meninos. Eu não gosto disso, cara. Olha todas as outras famílias. Eu costumava ser as ruas de Gros. Relaxa. Nós estraímos, eles estraímos. Como é você, Smoke? Ei, eu estou sentindo um pouco exposto, mas eu estou bem. Polícia? Esse é o Departamento de Los Santos. Todos estraímos onde você está. Oh, porra! Todas as unidades, rock and roll. Mano, o que você está fazendo? Vamos, volta lá, mano. Estamos fora daqui, baby. Eu não estou deixando meu irmão. Eu não tenho nenhum buster. Mano, isso é todo mundo por si mesmo. Caramba. Olha a trita rolando. Cara, eu não tenho colete. Cara, eu não tenho colete. Que arma que eu estou? É o melhor Pegasso daqui. Eu vou dar uma olhada nos quartos para ver se tem alguma coisa. Vai que tem vida. Colete, sei lá. É muito azar. É muito azar que você vai errar. Oh, baby. Você está morto. O que você está morto? É assim que cura? Me cura aí. Então, tá. Só no GTA mesmo para ter essas coisas. Literalmente, vocês curam assim no GTA, né? Se você pagar elas e levar em um carro, elas curam você. Deixa eu ir nela de novo para ver se ela me cura de novo. Deve ser curado. Ela foi embora. Que peninha. Eu queria ser curado. Tem que salvar o Switch agora. Tem que salvar o Switch agora. Eu tenho ele em duas posições! Safado! Aliás tem uma coisa aqui em cima. Hum, tem um colete. E tem uma saída. A doze tá boa aqui. Como é que podia ter mais uma escura aqui né? Nossa, lembro quando eu fiz essa missão a primeira vez. Faz muito tempo. Foi uma das melhores missões que eu fiz aqui para a época. Oi, você me cura? Hum, oh yeah. Um tapa na gostosa. Sim, baby. Hum, nossa, que hs lindo. Tem várias saídas daqui. Ei, o que você estava dizendo? Fica aí fazendo pose ou bobão? Fica aí fazendo pose ou bobão? Tchau! Tem nada aqui. Ei, Switch. Tem um barilicóptero verde. Ae, derrubou um helicóptero. Sobam. Isso aqui é brotherage, né? Os caras na gangue abriu. Nós estamos no território dos Bala e do outro lado é dos Vagos, cara. Gangue rival. K47. Nossa, essa missão é muito da hora. Essa missão é muito da hora. Essa missão é o que eu estava falando. Essa missão é muito da hora quando tem de ver. Essa missão é muito da hora quando tem de ver. É como a World War 8. Ei, CJ, assista para o lado. A sua esquerda ou a minha esquerda? A merda, eu não sei. Apenas atire a todos, m******. Ae. Ae. Legal. Agora tem moto. Ascela da vista, otário. Surpreise. Tchau, Chininho. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Seja boy, Jules? Que alegria. Um, não se vê oiga. Eita, não é? Gás gol. Meto perto. Nossa, se bagaçou, maluco. Sou reaceno, rapazes. Que missão cara, é uma das maiores missões que tem no GTA é essa. Então isso é tudo por hoje pessoal, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima.